A dieta do Mediterrâneo é uma dieta que parece corresponder a melhores padrões de saúde. Frutas, verduras, nozes e castanhas, pouca carne vermelha, peixe, óleo de oliva, que é fundamental, e um pouco de vinho. Sem nenhuma dúvida, no sentido de prevenção de doença cardiovascular em pessoas em risco de ter doenças cardiovasculares, a dieta do Mediterrâneo é muito mais protetora do que a dieta pobre em gorduras, que é uma dieta ainda muito preconizada. O chocolate é daqueles alimentos que ele foi execrado, né? Um, ele é um alimento relativamente completo, ele tem proteína, tá? Ele tem gordura boa, eu repito, é gordura boa, é uma gordura que todo mundo vai dizer, mas é saturada. É, mas a gordura saturada do chocolate no fígado fica gordura insaturada. Veja que coisa curiosa, tá? E tem açúcar, claro, também açúcar não é o fim do mundo. A tendência atual do mundo é, assim como com outros alimentos, que também foram muito perseguidos no passado, é que o consumo moderado de chocolate, que pode ser diário, faz bem pra tua saúde. Se você quiser saber o que é moderado, porque essa é uma pergunta, é alguma coisa em torno de 30 a 50 gramas de chocolate, preferivelmente escuro, por dia. Eu faço isso e me sinto muito bem. Realmente muitas pessoas não comem tanto, engordam. E muitas pessoas fazem muita atividade física, engordam. E muitas pessoas comem muito e fazem pouquíssima atividade física e ainda assim são magras. As chamadas magras de ruim. Uma pessoa não engorda só porque ela come mais do que gasta em calorias e o metabolismo é muito importante e muito diferente em cada uma das pessoas, de maneira que uma pessoa pode ter um metabolismo lento e pra ela não engordar ela tem que comer bem menos. E uma pessoa pode ter um metabolismo bem acelerado e ela pode comer muito mais. Mas não é só o que a pessoa come ou o que a pessoa gasta. É a forma com que essas calorias a mais são depositadas, se sob a forma de gordura ou não, e a forma com que essas gorduras são retiradas, quando de períodos em que existe uma deficiência calórica. Isto é, onde nós estamos comendo pouco e gastando mais. Em suma, ser gordo é um destino. Ser obeso é um destino. É um destino que depende de uma série de alterações de função do organismo, boa parte delas reguladas por genes. Há dezenas de genes relacionados a engordar. Provavelmente tem muito menos genes relacionados a emagrecer. E é por isso que eu acho que o que nós temos que estudar, não são as pessoas obesas pra entender e pra tentar uma cura ou um tratamento pra obesidade, mas estudar as magras de ruim, pra descobrir que genes que elas têm e que elas continuam fazendo, continuam fazendo elas serem magras de ruim. Por que mais um livro, Emagreça e Saiba Como? Porque sempre há coisas novas pra ensinar pras pessoas, pra elas aprenderem como emagrecer e como ficar magra. Porque não basta só emagrecer, tem que aprender a ficar magra. E pra isso tem que entender por que e como. E por isso o título é Emagreça e Saiba Como? É muito bom. Muito bom. Muito que a vida traz Mas muito pra mim é tão pouco E pouco é um pouco demais Amém.